Oi, eu sou Jorge Bodansky, diretor do documentário No Meio do Rio Entre as Árvores. Esse filme foi realizado numa expedição que a gente fez no Rio Solimões, junto às comunidades ribeirinhas em área de preservação ambiental. Espero que vocês curtam essa viagem. Você cuida, você dá seu sangue, sua vida, que por isso é que de repente você vê as pessoas vindo de fora, tá levando e as pessoas fingem que não vê, entendeu? As autoridades fingem que não vê. Eu não sei o que está faltando, como se pode fazer para melhorar, mas que precisa ser melhorado, com certeza precisa. Eu não sei o que está faltando, não sei o que está faltando.